Olá pessoal de Guaianazes Região, eu sou o Dr. Marlon da Oral Seam Implantes de Guaianazes e eu quero convidar você para fazer o seu tratamento aqui conosco ainda esse ano. Dá tempo, nós temos que correr contra ele, estamos em outubro já, mas você consegue realizar o seu sorriso aqui. Vai deixar para depois? 2024, ano novo, já vamos começar com um sorriso novo também. Então espero vocês aqui. Obrigado.